Oi pessoal, olha aqui o espaço onde a gente já está preparando tudo para esperar vocês para a oficina de meditação laica educacional, a oficina que vai revolucionar a educação. Se você se juntar aqui a gente e levar a meditação para dentro da sala de aula e fazer esses alunos e você criarem um link afetivo, bacana, pedagógico, gostoso, voltar a ter prazer em dar aula, voltar a ter prazer em encontrar os alunos, as crianças, os jovens. Olha só, tudo isso pensando em você, com muito carinho. Sabe por quê? Porque você, professor, merece. É um certo desespero em sala de aula, de não conseguir lidar com a ansiedade e a indisciplina dos alunos. Você não precisa ter nenhum pré-requisito, você só precisa aprender a técnica e aceitar o desafio de aplicar essa técnica na sua sala de aula durante 12 minutos. Ao passo em que eu fui realizando a meditação com essa turma, a nossa relação foi melhorando a cada dia e a cada instante. E essa turma hoje, eu tenho assim um diálogo aberto com eles. Eu falo com eles que vocês são capazes. Vocês já estão mais concentrados, já estão mais calmos, já estão mais tranquilos e tudo isso vai auxiliá-los. E a meditação laica, ela não tem conexão com essa ideia de desenvolvimento espiritual, de filosofia de vida ou de crença religiosa. A meditação laica, ela é dirigida ao desenvolvimento de uma habilidade humana que melhora os elementos cognitivos da mente, a atenção, a memória e, principalmente, desenvolve a inteligência emocional. Hoje, dia 17 de setembro, o povo está chegando muito mais cedo à aula do que o esperado. Então, isso é um motivo de fazer as mesmas. Daí, começou toda a pesquisa de fundamentação e refino da técnica que hoje é a meditação laica educacional. A meditação laica educacional é, hoje, uma estratégia didática pedagógica para ser usada por um professor de qualquer disciplina. Isso significa que existem conteúdos didáticos pedagógicos na condução de uma aula onde vai acontecer a meditação laica educacional. Então, estratégias de um professor meditador laica. Oferecer tudo aquilo que ele deseja do aluno. E nós que estamos ali na sala de aula, não temos para realizar. Dá para realizar. E eu digo para vocês, os resultados são fantásticos. As inscrições estão abertas no site do simpa.com, formação e meditação laica educacional. No site, você divide em até 10 vezes. Vem, vem comigo revolucionar a educação.